Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, compartilhar o nosso conteúdo com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo e comenta para ajudar nosso conteúdo a expandir e chegar a cada vez mais pessoas. Se você ainda não é membro, passe a ser membro, porque você contribui para que o ConnectCast faça mais conteúdo e ainda concorre a essa linda caneca que é sorteada mensalmente e a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo os áudios dos nossos conteúdos para que você possa ouvir enquanto dirige, enquanto trabalha sem precisar parar para assistir ao nosso conteúdo via YouTube, ok? Hoje eu recebo aqui um professor que, para mim, é uma lenda, mestre dos mestres. O que ele ensina tem muito a ver com propósito de vida, com verdade, com consciência. É um livro ambulante. Mestre Orlando Cani, muitíssimo obrigado pela presença do senhor. Para mim é uma honra, um prazer, um privilégio, uma mistura de coisas boas receber o senhor aqui no ConnectCast. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, também é um prazer, Alexandre, estar aqui com você, como eu estive em outras. E para falar, dizer alguma coisa a respeito, não digo daquilo que conquistei, porque todo mundo conquista alguma coisa, mas falar aquilo que você vai me perguntar. O que conversarmos, não é? Eu acho que é um papo. É um papo. É um papo. Não só eu como atleta, mas que tive a chance de ter atletas excepcionais. Passaram por mim. Sim. Eu não fui, na realidade, o único que fez algo por eles, mas eles que fizeram por si próprios. Sim. Porque quando o indivíduo não tem uma disciplina, um comportamento que seja, não digo nem ideal, mas que seja próprio para aquele fim, ele dificilmente chegará, seja atleta ou não atleta. Que, aliás, eu acho que todos nós somos atletas, não é? Me fala um pouco mais sobre isso. Todos nós somos atletas. Todos nós somos atletas. Eu digo muito, às vezes, quando atualmente dou aula para pessoas com mais idade, ou então pessoas também jovens, mas que não são atletas, apenas participam e gostam de um preparo físico que seja mais abrangente, como é o caso que eu estou hoje em dia fazendo. Mas eu sempre digo, olha, você é um atleta, para você poder viver hoje em dia no mundo em que vivemos, nesse mundo, você tem que ser um bom atleta. Caso contrário, você sofre as consequências devido ao teu, às vezes, mau comportamento. Seja ele alimentar, seja ele emocional, intelectual, seja o que for. A modernidade leva a gente ao sedentarismo e, se você não for um bom atleta, que consiga dividir o seu tempo de trabalho, sono, alimentação e exercício físico, você acaba sofrendo, não é, professor? Exatamente. E eu não é só preparo... Às vezes, falamos muito na parte de preparação física somente. Isso é uma consequência. Certo. Eu acho que eu falo muito, por exemplo, existem duas coisas que as tuas células precisam, você como indivíduo, nós como animais e como animais racionais. Então, enquanto que os animais não têm o raciocínio, não é? Sim. Eles só têm o sistema límbico, que também é emoção e sentimento, o animal que não tem o sistema límbico come os próprios filhotes. Então, aí está a diferença. Mas nós vemos hoje vários animais que têm comportamentos incríveis de emoção e de sentimento, não é? Sim. E nós aqui estamos intelectualmente falando de uma forma, às vezes, muito distante da vida que poderíamos ou que devemos levar. Então, eu acredito que o ser humano, o indivíduo, hoje em dia, ele tem que ter um preparo físico mais ou menos normal, não pode exagerar. Ele precisa de uma atividade. Tanto que as células, hoje em dia, a neurociência comprovou isso. As células precisam de duas coisas, que eu vou falar sobre a segunda melhor. É atividade e repouso. Mas acontece que o repouso ninguém conhece. Desconhecemos. E quando, às vezes, temos um pequeno conhecimento, não o usamos. E, às vezes, temos um comportamento que só a atividade interessa. Como, hoje em dia, ela é importante. E ainda bem que se preocupam com isso. Mas o outro lado está muito carente, que é o repouso. O repouso da consciência ou o repouso do corpo? O repouso total. 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 É difícil repousar totalmente. O repouso físico, emocional, mental, intelectual e espiritual. É difícil. Viu? Exatamente. E, às vezes, você aprende e dificilmente você pratica esse repouso como você pratica a atividade. Sim. Não saberia responder o porquê. Mas o senhor, quando, nas suas aulas, aborda, através da respiração, esse tipo de repouso? Repouso intelectual, repouso espiritual, repouso do ser como um todo? Porque, por exemplo, eu, fisicamente, tenho uma rotina de repouso. Não posso dormir menos de sete horas. Mas eu não me lembro quando foi que a minha cabeça parou de pensar em algum momento, porque eu acho que não para. Entende? Eu posso estar numa viagem, eu posso estar num barco com a minha família. Alguma coisa está ali fazendo... Está sempre mexendo. Está sempre mexendo, bicho. A cabeça não para. E isso é ruim. Porque você está sempre perguntando, pensando, maquinando, planejando. E, dificilmente... É claro que eu consigo estar presente, mas é uma das partes mais difíceis da vida, na minha opinião, é você estar presente, de fato. E você está tocando um ponto extremamente importante, Alexandre, porque esse que é o ponto cruciante. Às vezes você até relaxa. Não está presente. Mas não está presente. Então, o problema é nós estarmos o mais possível e consciente nessa vida. Tanto que eu digo muito, em meu livro, acho que tem uma parte. Quando você tem consciência, você diz assim, pô, eu tenho consciência da minha mão, você tem consciência do teu braço, tem consciência das tuas pernas, de uma perna, tem consciência de um dedo, quando se aposenta. O dia em que, quando o ser humano alcança um estado de consciência global, total... Tenho medo de dizer isso. Ele é Deus. Ah, entendi. O que é Deus? Deus é tudo. Onipresença. É o todo. Então, tem um mantra que diz assim, isso é o todo. Se do todo retirarmos o todo, o que resta e fica é o próprio todo. Isso é o universo. Se do universo retirarmos o universo, o que resta e fica é o próprio universo. Sim. O dia em que eu fechar os olhos e passo a ter uma consciência global, total... Eu tive... Eu tive, não digo prazer nem nada, eu tive... Deus me deu uma felicidade muito grande. Uma vez em todas as minhas meditações, em minha vida, Doze vezes fui à Índia, sempre procurando pesquisar e estudar. Eu tive uma experiência dessa. Talvez por isso que eu falo isso. E foi... A experiência do todo. É que eu digo, naquele momento... Por isso que eu me emociono. A minha mulher, as minhas duas filhas... Podiam morrer naquele momento. Podia receber uma notícia. E eu percebi que eu sentiria... O mesmo sentimento, a mesma emoção, o mesmo sentimento... Não é um sentimento... É inexplicável. Como eu poderia sentir pra tua filha? Então, no fundo, no fundo, eu procuro observar certas coisas. É aquilo que... Pelo menos diz a Bíblia. Jesus disse a Deus. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Todas as mães do mundo. Quem é minha filha? Todas as pessoas, todas as crianças do mundo. A tua filha é a minha filha. A minha filha é a tua filha. Mas nós... Isso que eu estou falando não significa que seja errado, certo. Faz parte nossa. Aquilo foi um momento pra mim, de uma hora. Isso, isso que eu ia falar. Foi um momento. Foi um momento de uma hora. Não é o professor. Não, foi cedendo, foi cedendo. Percebi que eu comecei a voltar novamente às sensações passadas. Ou às sensações reais para aquele momento. Porque a realidade é aquela que eu passei naquela hora. E não essa aqui. É, não. Aquela é a realidade. Eu sentir pela minha filha o mesmo que para a tua filha. Integração total ao universo. Isso é o real. Agora, o sentimento que nós temos faz parte. É 100% individual a gente. Que é o crescimento. No estado bruto, né? Exatamente. Que é o crescimento. Eu estou crescendo, estou evoluindo. E a evolução é deixar para trás coisas. Agora, eu vou dar um pouquinho de graça. Eu brinco muito nas minhas palestras quando chega a esse ponto. Eu digo assim, você é Flamengo? E o Flamengo está perdendo, está ruim? Vira e bota fogo. Fluminense. Oh! Mas é um fato. A evolução, você deixar para trás, é muito duro. É, quase impossível. São os nossos condicionamentos. Sim. Que é a lápis de tempo. O condicionamento é uma matemática. A lápis de tempo. Que é a repetição. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Tudo não. É assim, ó. É claro que chegar num estado desse requer lapso de tempo, repetição. Exatamente. Como você bem disse. Que é a repetição. E como que uma pessoa que talvez nem almeje chegar nesse estado, mas que almeje estar mais presente, cabeça mais sossegada, aceitar com mais resiliência, de fato, o que a vida oferece, o que a vida entrega de surpresa. O que a pessoa pode fazer para exercitar esse estado de meditação diária? Como é que funciona? Porque eu acho que esse é o ponto do seu trabalho que as pessoas mais buscam. Talvez via yoga ou via bioginástica. Queria que o senhor falasse sobre isso. Como que a pessoa exercita um estado mais pleno possível ao longo da vida para que ele nunca pare de buscar? Você me fez uma pergunta agora, que é exatamente por isso que eu mudei meu sistema de trabalho. Antigamente, eu descascava em cima do atleta também. Alto rendimento. Mas como eu sempre tive, através do alto rendimento, eu tinha... Era duro o meu treinamento. Eu mesmo, eu era muito disciplinado. Eu conheci, eu fui o primeiro homem a colocar o treinamento intervalado. Quando eu fiz o curso, em 1957, quando o doutor Gessler e André, os alemães, estiveram na nossa escola, eu fiz o curso e passei a usar como experiência o treinamento intervalado. Deixa só eu atualizar a audiência. O professor Orlando Cane foi bicampeão mundial de pentátulo militar. Que as pessoas saibam do que o senhor está falando quando fala que enquanto atleta de alto rendimento. Prossiga, professor. Então, o que acontece é que, como eu disse em papo com você ainda há pouco antes, quando cheguei da Índia, o doutor Eugendra mudou muito a minha filosofia de trabalho, inclusive. Então, eu percebi que eu tinha... Que eu preparo físico, tinha que ter algo mais. E não somente um trabalho físico, que é sempre colocado. E o trabalho emocional, você vai com um psicanalista, ou então um psicólogo de esporte. Mas ele, às vezes, não tem experiência dos treinamentos também. E como eu tinha experiência dos dois lados, e o yoga me abriu muito, eu comecei a perceber, então, que o atleta precisava de algo mais. O preparo físico precisava de algo mais. Que abrangesse também outros níveis do ser. com uma preparação emocional, intelectual, sentimental. E eu pensei, por que não espiritual? Essa parte espiritual como algo mais simples e não muito complicado. Porque, às vezes, complicamos o espiritual. Cada um tem uma maneira de ser, não é? Sim. É o que eu digo muito. Nosso mundo está cheio de ideias e conceitos, valores e crenças que nos têm separado uns dos outros, de nós mesmos e da própria vida. Haja visto agora, que passamos por isso, na pandemia, e agora com a nossa política. Então, famílias se distanciando, brigando. Muito bem colocado. Por isso que eu digo. Então, nosso mundo está cheio de ideias, conceitos, valores e crenças. E por isso que eu devo, como falamos ainda há pouco, eu tenho que começar a mudar, eu tenho que evoluir. Porque as ideias é uma evolução, isso é importante, a discussão é que me leva à luz. Os conceitos. Tem conceitos, maus conceitos e bons conceitos. Boas ideias e más ideias. Valores, a mesma coisa. Bons valores e maus valores. E as crenças? Mesmo princípio. São as crenças. Então, daí faz, fez com que nós nos separássemos. Então, eu percebi que eu tinha que mudar os treinamentos. E comecei a trabalhar, então, perceber o relaxamento, a respiração, como algo extremamente importante. A concentração. Mas como eu vou buscar isso? Uma forma... Particular, a parte, vou dar um treinamento só de... Juntei. Força, resistência, flexibilidade, alongamento, concentração, relaxamento, respiração e a meditação. Em uma aula, eu trabalho tudo isso. Esses são os pilares da sua metodologia. São os pilares do meu trabalho. Que legal. O aluno, até que ele vai chegando à conclusão, e eu vou mostrando isso para ele, que a meditação está em movimento. Ela não está só quando você senta de perninhas cruzadas, bonitinho. Pode ser ativa. É, com licença. Ela é ativa. É a mesma forma. A meditação é ativa. Quando eu me sento, nada mais é que um pequeno treinamento para eu silenciar também o corpo. Tanto que o doutor Elgendra, quando fiz o curso na Índia, alguém perguntou... Ah, vamos perguntar sobre meditação para ele. Ele hoje estaria com quase 130 anos. Ele tinha 76 anos, eu tinha 36. Na Índia, isso? Na Índia. Ele era médico, já com pesquisa mesmo. Aí, alguém perguntou, professor, em vez de chamar guru, eu chamava, professor, o senhor poderia, o doutor Elgendra, poderia falar sobre meditação? Ele virou assim, para que vocês querem meditação? Eu tomei um susto. Há 12 anos que eu usava o trabalho dele aqui no Brasil, tomei um susto. O que que houve? Aí, ele deu uma parada, todo mundo se olhou e disse, é simples. Aí, eu, pô, outra vez, mas simples. Porque eu tinha o que é a ideia de meditação, me sentar, ficar horas sentado. Isolar. É isso assim, é simples. Sente e fique quieto. Aí, é aquilo que você falou ainda há pouco, não é? Que a tua mente, você consegue, mas não para. Não para. Exatamente. Sente e fique quieto. Mas não é só fisicamente ficar quieto. Isso que o pessoal confunde. É mentalmente. Sim. Acalmar a mente. Como é que você acalma a mente, então? Através da respiração, do relaxamento e o foco principal, que é a concentração. Agora, eu te pergunto, qual o atleta que faz isso? Eu tenho conhecimento de um, porque ele verbalizou. O Murilo Bustamante falou aqui que, na época, eu falei, pô, Murilo, como é que você entrou para lutar com o Tom Erikson, um cara a 120 quilos, 40 quilos, mais pesado que você, e você não ficou nervoso? Ele falou, cara, comecei a fazer aula com o professor Orlando Cani, eu fazia um trabalho de respiração, ele falou que o aquecimento dele era com a respiração, ele aprendeu com o senhor e falou, Alexandre, eu levantava já aquecido, suava de tanto respirar, e quando eu entrava no ringue, eu estava ali para trabalhar, sem raiva do cara, sem medo, só para lutar. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o senhor e falei, poxa, interessante ele falar isso, porque... Porque a respiração te leva à concentração. Porque você não consegue, por exemplo, se eu disser para você assim, prenda a respiração, faça uma inspiração, prenda e conte um, dois, três, quatro, muito bem. Agora, prenda a respiração e tente multiplicar ou somar a dificuldade que você vai encontrar. Só se você largar a concentração da respiração, senão você não consegue. Verdade. Porque a respiração é automática. Nós dois estamos conversando aqui, você está respirando, eu estou respirando. Sem precisar pensar nisso. Exatamente. Mas onde está o diafragma? Não está sendo utilizado. Não, porque o estado de tensão, como você disse, se você passa com a cabeça girando, girando, gera estresse. Vai gerar estresse. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já comprovou que 90% da população mundial sofre de estresse. E a tristeza está também que, às vezes, o indivíduo muito estressado, você pergunta, você está... Não, não estou. Ele está tão fora que ele não percebe que ele está estressado. É verdade. Já acostumou com esse estado de gestão. Já acostumou com esse estado, vamos até dizer, físico, mental, emocional, de espírito. Ele se habituou. Ele não percebe o estresse. E o estresse também é subliminar. Ele vem te pegando pelo pé. É o caso da síndrome do pânico, por exemplo. O medo. Sim. Você só tem uma melhora. Porque o remédio é paliativo. Você toma, a melhora volta de novo. Ele é paliativo. Ele congela aquela situação. Não tem um remédio que decura. Mas o que você pode ter esse remédio sempre no bolso, não vai te fazer mal. Nunca. E podes até curar. É a respiração. Sempre a respiração. Um choque, por exemplo, um choque emotivo, a respiração se interrompe antes mesmo, antes do coração se acelerar. É verdade. Com uma atitude errada, viciada, no caso da respiração, ela prejudica a elasticidade e a agilidade dos movimentos físicos. E ainda mais, entorpecendo a fluidez psíquica do pensar, do sentir e do reagir. A sua apneia atrapalha todo o reage. Exatamente. Isso é uma atitude errada, viciada, no caso da respiração. Não é? O relaxamento muscular, os músculos bem relaxados, é importantíssimo. Músculo bem relaxado, sem tensão, evita-se o consumo de oxigênio. As células suportam maior carga de trabalho. Daí o atleta vai percebendo o porquê, como o Rickson percebeu, o Murilo percebeu. Todos esses passaram pelo senhor? Vamos, todos. O Marco Ruas passou. O Ruas também? O Marco Ruas, quando ele foi campeão, ele me procurou, o senhor treinou o Rickson, entrou na academia. Eu digo, o que você está fazendo? Eu não o conhecia pessoalmente, só de... Eu preciso do senhor. Eu digo, eu vou lutar daqui um mês no Mundial. Aí eu digo, disse logo de cara, Marcos, todo dia aqui, porque eu viajo daqui um mês, eu vou para Machu Picchu. Quero você aqui todo dia. Meio dia, porque é o horário que eu posso. Eu treinava meio dia, meio dia uma. Aí ele veio. Eu nunca vi alguém tão grande e forte. A mão dele era imensa, o pé imenso. O Marco Ruas, eu tinha que ter um pano de chão para secar, porque ele encharcava a sala. Suava muito. Porque eu tirava, mas também dava concentração, respiração. Só que era bravo naquela época, eu puxava mesmo. Porque hoje em dia eles têm, todos têm um preparador físico e técnico que tem patrocínio. Sim. Naquela época não tinha ainda. Então eu disse para ele, quero você. Aí um dia, mostrando a habilidade motora com ele, eu digo, eu sou pequeno. Eu tinha na época 64 quilos. Eu sou pequeno, Marco, você é um monstro de grande. Então, mas vai devagar. Eu só quero que você reconheça o que é a habilidade motora. Aí nisso, com o cotovelo, bati no supercílio dele e começou a sangrar. Eu fiquei sem graça. Ele disse, não, não, não é nada, é uma sangroma. Aí daqui a pouco a gente começou a rir. Eu disse, bem, já posso dizer para todos, nem tirei sangue de você. Mas então o problema é como o Valide, quando veio para mim também com aquela luta na praia, com o irmão do Hickson. Ele me procurou, ficou seis meses comigo. Com o Royce. Porque o técnico dele, que era até amigo, o Carson, que estava nos Estados Unidos, só chegaria um mês antes e acabou chegando 15 dias antes. E ele chegou e disse, mestre, eu não pegava o Valide, ele via ligando para mim e eu fugia. Porque eu via na televisão e eu não gostava. Aí ele disse, você que o senhor me vê na televisão, aquilo tudo é um... Personagem. É fictício, por favor. Ele chegou, me abraçou, beijou, beijou a minha mulher, a Ilara, beijou a minha mulher. Aí eu estava treinando o Sheldon e a Adriana, que foram seis vezes campeãs mundiais e nacionais. As duas saíram correndo, a técnica letícia também, e abraçaram ele. Eu disse, esse cara não é tão mau. Aí eu disse, eu perdi no Japão, estou ruim de cabeça. Mestre, estou muito ruim e estou fora de forma. E vou ter essa luta agora importantíssima, que talvez seja a minha vida. E foi mesmo. Ele mudou, ele ganhou muito com isso. Aí eu disse, partia de manhã. Resolvia logo na hora. Meio dia aqui foi também. E às quatro horas da tarde, quero você aqui fazendo só yoga. E comigo treinamento, propriamente dito, onde eu já colocava isso tudo. Meditação, relaxamento, respiração, alongamento, flexibilidade, força, resistência, explosão, velocidade. Eu colocava tudo isso. Aí ele veio. Passado um mês, ele disse, mestre, incrível, estou fazendo fila de faixa preta um minuto. Até uma coincidência, porque todos traziam convite, ele trouxe o convite e disse, eu treino, mas não assisto você. Não vou. Só sei o resultado depois. Aí eu passei, eu ia para a minha casa fora, em Cachorro de Macacu, o pessoal saindo. Eu digo, pô, Hilaria, será que foi suspenso? A luta foi suspensa? É muito rápido. Ela se pergunta, eu digo, não, 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 não pergunta nada. Quando cheguei lá, eu tinha telefone naquela época. Tocou o telefone, mestre. Mestre, já sei. Ganhou. Ganhei, botei o homem para dormir. Foi. Botei o homem para dormir. E o juiz, o juiz era um amigo meu de o que eu dissesse para ele... Foi o Álvaro Barreto, o juiz? Não, o juiz foi o Hélio Vigio. Foi o Hélio Vigio. O Hélio Vigio era meu irmão, cara. Ele foi meu aluno fazendo educação física. Foi seu aluno também? A gente ficou muito ligado, mas meu aluno como professor, fazendo educação física. Professor de educação física. Na faculdade, é. Eu sei que a gente era muito amigo. Que legal. O Hélio Vigio. Tanto que eu ia dar aula para o filho dele, que morreu naquele helicóptero, faleceu um pouco antes. Ele ia passar a ter aula com o senhor também? Ele ia. Já estava marcado quando ele faleceu. E assim vai. Tem muitos contos. Com o Hickson tem coisas fantásticas também. Fernanda Keller também, né? Fernanda Keller. A gente, Fernanda, ela jantou lá em casa. A Fernanda, ela falou. Ai, mestre, preciso ter uma aula só para matar a saudade. Digo, venha. O Alexandre Paiva, o Gigi. O meu aluno, 25 anos, meu aluno. Começou com ele. Mas tem 30 anos já. Ele tinha 19 anos, 20. Todo mundo da luta passou pelo senhor, então? Passou. Meu Deus. Travers passou. O Bernardinho também, né? O Bernardinho do vôlei. O Bernardinho do vôlei, mas só fez um treinamento comigo que ele queria conhecer o trabalho para saber se poderia botar, eu trabalhar com a equipe dele. Ele é espetacular. Ele quis fazer. Ai, ele, fazendo aula comigo, foi disputar um campeonato de vôlei de praia de dupla com a idade, né? Sim. Já ele tinha parado. E foi o melhor jogador, ele ganhou. Ele me levou para trabalhar com o feminino, depois ele largou o feminino, peguei o masculino com ele e a gente é muito amigo, tá sempre lá em casa. O Flávio Canto também passou pelo senhor? O Flávio Canto, quando teve o problema, o Flávio Canto teve o problema, depois que ele foi campeão, ele ia disputar a Olimpíada da Inglaterra, em Londres, mas aí ele teve um problema no joelho, que tinha tido no cotovelo também. Não sei como é que é o nome que eles dão, que estava dando muito, não sei se era dos tatames, que estava acontecendo isso. Não sei. E ele teve, tomou injeções, ficava bom quando voltava a treinar, pegava de novo, aí ele treinando comigo, eu disse para o Marlene, na época até eu disse para ele, Flávio, você já foi campeão olímpico, você já tem, não abusa, se a coisa está feia com você, nesse joelho, não insista. Aí ele realmente ficava melhor tomando remédio, essas coisas. Quando voltava aos treinos, ele piorava. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O Flávio tem muito essa questão da respiração, já vi vários vídeos dele respirando, forçando o diafragma, igual o Rickson. É. Ambos aprenderam essa técnica com o senhor. É. Me falam a respeito disso, porque eu acho que é isso que o Murilo falou que mudou o estado de espírito dele para chegar e trabalhar. Porque ele nem falava lutar, ele falou, cara, eu entrava para trabalhar, sem medo, sem tensão, sem raiva, sem nada, tudo por causa dessa respiração pranayama, se eu não me engano. É. Usa-se o nome, mas eu sempre evitei usar o nome. Porque pranayama em si é algo, às vezes as pessoas falam assim de uma forma muito simplista. O pranayama, prana quer dizer energia, energia vital. bioenergia, que chamam, e ama a disciplina. Então, a respiração é disciplina da energia vital através do sistema respiratório. Tá? Eu conheci na Índia, inclusive, um yoga incrível. Ele fazia coisas incríveis com a respiração. Mas o pranayama é algo muito mais profundo. É algo que você treina com uma finalidade já mais puramente quase de espiritualista, espiritual. Chegar naquele estado de evolução que a gente conversou. Exatamente. Você chegar a um estado. Então, eu deixei de usar, já fiz palhaço na minha academia, eu dava aula sobre isso, explicando e disse, olha, eu não uso quase o nome pranayama porque é muito distante de um entendimento marcante com uma coisa mais simples. Então, é algo muito mais profundo. Controlar a energia vital, bioenergia, não é tão simples. E foram poucos existentes gurus na Índia mesmo que chegaram a esse ponto, conquistaram, conseguiram. Então, vamos falar sobre respiração, que aqui no Brasil, pelo menos o português para nós é respiração. Sim. Então, vamos falar sobre respiração. Então, por exemplo, você faz uma respiração completa, enchendo, começa com o diafragma, você solta o ar e inspira, relaxa o diafragma, o diafragma desce, por isso que a barriga vai um pouco para frente, porque funciona como um hembro de automóvel. O diafragma funciona para cima e para baixo, mas quando ele passa no abdome, a sua barriga vai um pouco para frente, quando você inspira. Quando você expira, você contrai um pouco os retos abdominais e você, então, esvazia os pulmões. Para você esvaziar os pulmões, você começa de cima, de baixo e não de cima. Você começa contraindo um pouco o diafragma, o diafragma sobe, vai expulsando o ar, vem os intercostais, expulsando o ar e, no fim, chega com uma pequena contração para frente e para baixo dos ombros, que é a subclavicular. Certo. Esvazia os pulmões, novamente, inspira. Completei a inspiração, relaxo e esvaziei. Engraçado, porque... Então, eu vou usar meus pulmões o máximo possível. Isso é, são 400 milhões de alvéolos, mais ou menos. Mecanicamente, parece que é o contrário, não é, mestre? Quando a gente para para... Quando eu... O perigo está exatamente... Hoje em dia, já está melhor. Antigamente, fazia o contrário. Exato. Quando inspirava, encolhia a barriga. Isso. E só usava o quê? Intercostais um pouco e subclavicular. Isso, é a vida. Eu faço isso. Errado, erroneamente. É errado. Quando você inspira, a importância é a respiração diafragmática. Quando você inspira, a barriga vai um pouco para frente, porque o diafragma desce e o ar ocupa a base dos pulmões. Qual é a parte maior dos pulmões? A base. Em cima, o ápice é pequeno. Todo mundo respira. Isso. E a parte baixa, onde você tem praticamente quase os 400 milhões de alvéolos. Estão lá embaixo. O que vai acontecer? Você, às vezes, pode ter um enfisema pulmonar sem nunca ter fumado. Caramba. Por quê? Você não usa os alvéolos pulmonares. Não se usa, se atrofia. Eles vão ficando atrofiados. Sim. Então, a respiração diafragmática é o número um, que é importantíssimo. Mas não é só isso. Quando eu faço a respiração diafragmática, eu massageio a ponta do coração, que está ligado também, por uma fina membrana. Eu vou massagear os intestinos. Vou massagear os órgãos abdominais. E, com isso, então, eu vou o quê? Ventilar os pulmões. Os meus alvéolos precisam ser movimentados. E o estresse, o que causa? Uma diminuição dos movimentos alvéolares, dos alvéolos pulmonares. A falta de movimento diafragma. Todo estresse provoca um bloqueio do diafragma. Tanto que, quando você tem um susto, você bloqueia essa área. Dá um espasmo. Dá um espasmo. Por isso a importância do relaxamento, que eu falei ainda há pouco. Que eu disse uma atitude errada, viciada. No caso da respiração, vai prejudicar a elasticidade e a agilidade dos movimentos físicos, inclusive. Em um estado de estresse, você fica preso, fica duro. Qual é a finalidade do alongamento que todo mundo dá? O alongamento é importante só para uma coisa. Qual é? Para você manter a integridade das articulações e dos músculos. E o objetivo, qual é, principal? Número um, relaxar. Quando você vai fazer uma musculação, por exemplo, você termina a musculação, quer dizer, vai para casa. Sim. Você chega em casa, toma um banho e vai comer ou vai trabalhar, depende do momento que você fez a musculação. Um erro grave, nossa. É mesmo. É um erro. Porque você, quando faz a musculação, você estressa o corpo. Contrae tudo. Estressa os músculos. Mas você estressa a mente também, apesar de te dar um prazer. Mas você, quando estressa o corpo, estressa a mente. Quando estressa a mente, estressa o corpo. Não está separado. Então, quando eu vou à minha musculação, por exemplo, que eu vou, acabo me dando com todos os professores, muitos me conhecem. Eu, às vezes, não aguento. Eu vejo alguém não respirando corretamente. Ou então nem respirando. Nem respira. Musculação é a pineia o tempo todo. Aí vai, mas eu não aguento. Eu chamo o professor daqui e ele olha. Mas ele também não sabe. Ah, professor, vai lá falar. Não tem porquê. Digo, olha, meu amigo. Eu vou com muito carinho. Depois o cara passa a me agradecer. Quando chega lá, olha, foi muito legal. Porque você tem que usar a respiração todo o tempo. É, mas a gente usa errado. Quando o senhor deu essa micro aula aí, eu já entrei em pânico. Porque eu falei, cara, estou tudo errado. Quando você pediu para que eu inspirasse relaxando, eu falei, não. Você, quando inspira, a primeira coisa... Naturalmente... Se concentra no diafragma, no teu abdômen, tá? A barriga, o abdômen, a região, a altura do umbigo, você inspira, relaxa a barriga. Agora, solta o ar e contrai a barriga. Contrai. Agora, deixa o ar entrar e solta a barriga. Contrai. Inspira. Contrai a barriga, solta o ar. Só a barriga. Vai. Agora, faça isso. Contrai a barriga quando solta o ar. Sim. Só. Você não tem que se preocupar com a entrada do ar. É. Quando você faz assim. Contrai. É, então. É porque quando a gente inspira, a gente está acostumado a expandir a parte de cima, encolher a barriga erroneamente. Exatamente. É. Você... O ar já entrou. Já entrou. Eu vou... O diafragão está trabalhando todo o tempo. Se eu vou fazer o fole... Você já notou um animal, o tigre, o... O tigre, o leão... O leão, seja o leão. Sim. Quando corre atrás da gazela? Sim. Quando ele para, o que ele faz? É. Verdade. O próprio cachorro, todo mundo. Cachorro. Quando ele para. Fato. Você já viu algum animal, quando vai lutar, quando briga com o seu adversário, ele parar, ele deixar de respirar? Impossível. Só nós. Só nós. Por que ele não para de respirar, o animal? Já viu algum cachorro brigando em silêncio? Impossível. Ele está soltando o ar. É. Ele está eliminando. Quando ele está rosnando, ele está soltando o ar. Uma cobra vai... Ela está soltando o ar. O cavalo, quando está correndo, quando ele está cansado, está soltando o ar. Nenhum animal prende a respiração. Só nós. Quando você tem uma emoção... Agora, eu te pergunto quantas emoções você tem por dia. Infinito, quase. E cada vez você dá um bloqueio. E a gente prende. Fato. E aí o estresse explode. E aí o estresse explode. Por quê? Cada vez que você bloqueia o centro respiratório, você cria um pequeno estresse. Sim. Tá? Aí vai médio, daqui a pouco um grande estresse. Mas o que acontece? Qual é o hormônio do estresse? O cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. O cortisol é necessário para nós. Claro. Mas quando ele vai aumentando, ele é super prejudicial. Sim. Mas o cortisol vai estimular o quê? Um outro hormônio. Radicals livres. E as pessoas, quando falam em radicals livres, é só na alimentação. Se produz, sim. A alimentação tem que procurar, não adianta ser caxias. Tem que procurar uma alimentação mais ou menos. Não existe até hoje uma alimentação que seja exata. Não existe. É verdade. Pelo menos o que eu procurei não existe. Eu fiz uma durante 15 anos. Foi a melhor para mim e deu certo. Qual foi? Foi a higienista. Que é do tio do Rickson, Carlos Grescki. Sim. Eu conheci o Carlos. Fui aluno do pai dele. Então, você parte do princípio que o cortisol é hormônio do estresse. Quando ele entra, ele sobe, ele estimula os radicais livres. E daí é ruim. E os radicais livres, o que fazem? Vão estimular uma partezinha das células que se chama mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis pela nossa energia. Isso é ciência que eu estou falando para você. São as mitocôndrias. O que acontece quando as mitocôndrias sofrem? Milhões de células sofrem e morrem até. Então, as mitocôndrias, quando são afetadas, é quando às vezes quer ver, você às vezes já acordou, você está no dia... Drena a sua energia. Não está legal hoje. Está nublado. Quando pegamos um resfriado, quando ficamos doentes, abaixa das mitocôndrias. Essa pandemia teve um problema sério. Por quê? O estresse aumentou. Sem dúvida. O estresse aumentou. Então, o hormônio do cortisol entrou em ação. Foi lá para as radicais livres, radicais de mitocôndrias. O cara começou a enfraquecer e fica com o sistema imunológico baixo. Mas acontece um fator muito interessante quando a gente fala que o atleta teria que reconhecer isso. que é, por exemplo, foi descoberto que as emoções, os sentimentos passam pela medula óssea. Sim. Sistema autônomo, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. Muito bem. Passam. Vamos pela medula óssea, as emoções, os sentimentos. E eu te pergunto agora, medula óssea, nós temos as nossas, como é que eu posso te dizer aqui, que são os... Ai, 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 agora esqueci. Mas o que é que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer é que você tem a medula óssea e você tem o timo. que o nosso sistema imunológico. Tá, linfático e tudo mais. O nosso sistema imunológico nosso, o quê? Ele é formado, ele é criado também, o quê? Onde o sistema imunológico? Porque nós temos o sistema imunológico, eu acho que é... Espera um pouquinho. Temos o sistema imunológico, mas tem um outro nome aqui, além do sistema imunológico, agora que não está me vindo a... Como eu disse, eu não sou neurocientista. Mas eu estou entendendo, eu acredito que eu esteja entendendo, o senhor quer associar que as emoções podem... Vão alterar o sistema imunológico. E a respiração mal feita? Porque o sistema imunológico, por exemplo, os linfócitos... Isso, os linfócitos T. Os linfócitos T e os linfócitos A. Não sei. O linfócito T, eu acho. O T e B. Linfócitos T. É, mas o linfócito. Acontece que os linfócitos B são formados pela... São criados, eles surgem, são criados pela medula óssea. E os linfócitos T, que são em menor quantidade, pelo timo. Então, o que acontece? Cada emoção, o sentimento que afeta a medula óssea... Afeta a produção de linfócitos. Afeta a produção dos linfócitos. E daí, então, por que uma emoção, através dos sentimentos e emoções, você pode cair de produção, pode... Sem dúvida. Ter problemas. Porque você é afetado, o sistema imunológico é afetado. E você, então, o que aconteceu na pandemia? Acho que não só na pandemia, acho que na vida das pessoas. Não, na vida comum, mas na pandemia foi pior. Foi, fato. Foi pior, porque todo mundo ficando em casa, não saindo, e com medo. E a própria televisão dando mais medo. E a ciência também, em vez de corroborar, estava entre si brigando. Um dia uma coisa, um dia outra. Então, quem eu vou seguir? Então, isso tudo causa para quem está em casa. Causa pânico. Principalmente se ele não entende. Então, o meu objetivo, quando faço um trabalho com atleta ou semi-atleta, então, é fazer com que ele entenda que a meditação não é complicada, é simples. E que ele tem... Quando ele se senta, consente-se no corpo e na respiração. Quando você está fazendo uma atividade, sinta o corpo e sinta a respiração. Então, todo o tempo, cada movimento que se realiza, quando eu dou, ele está expirando. Quando ele prende um pouco a respiração, não, 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 não prende. Se eu faço um movimento qualquer, se eu vou fazer a musculação, que eu não dou, eu dou a musculação com o próprio corpo. Então, uma flexão, por exemplo. Eu vou sempre inspirar e expirar, inspirar e expirar. Ao desferir um golpe, o certo é que ele está expirando. Exatamente. O voleibol, quando você dá uma cortada. Exato. O tenista, quando dá um... Ele grita. Só que o grito é uma respiração. Só que o grito acaba produzindo uma certa irritação na garganta também, e um cansaço. Enquanto que a respiração, não. Quando você grita... Não é? Então... Microfone, pera do céu. Pode puxar para o senhor. Então, esse é o problema, Alexandre. Pode encostar e puxar, pode ficar volando. Não está bom aqui. Esse é o problema, Alexandre, da respiração. Primeiro, eu faço com que ele aprenda o que é uma respiração completa, depois uma respiração que seja só. A respiração completa, eu vou utilizar completamente os pulmões, todos os alvéolos. Vai aprender a baixa, média e alta. Depois, eu uso muito a... 20 vezes. Ele vai trabalhar o diafragma, que o diafragma é o maior músculo que nós temos. Só que ele é fino como uma folha de papel. Mas é o músculo mais forte que você tem no corpo. É mesmo? Porque ele não para de trabalhar desde quando você nasce até morto. É verdade. Acho que o que houver não para. Se parar, já era. Exatamente. É o músculo mais forte. Só que, quando eu digo expiração, ele termina cansado. Agora, o fole. Faz um pouquinho, 15 segundos e dizia, estou cansado. Porque você está com esse músculo, o diafragma... Subutilizado, né? Exatamente. Ele não está sendo utilizado, ele está sendo bloqueado pelas emoções, pelos sentimentos. O diafragma deve ser raquítico, porque eu respiro tudo errado. Sério. O dia que você quiser, eu te marco, você tem uma aula comigo. Tá bom. Passa lá em casa, eu marco com você. Um sábado, para mim, que é melhor. Tá bom. Alexandre, vem aqui, está a hora pronto. Beleza. Vou filmar, vou documentar. Tenho um prazer de dar uma aula. Obrigado, professor. Vou te ensinar, principalmente, te mostrar algumas coisas e a respiração, principalmente. Tá. Então, a meditação é uma concentração. Então, ele já está trabalhando a concentração. Sim. Sim. O relaxamento está na ação. O relaxamento não está só quando estou deitado. Quando você está deitado, é um aprendizado. Quando você faz a meditação sentado, é um aprendizado. Mas você tem que reconhecer que isso é para ser levado para o seu dia a dia. Inclusive, quando você percebe que está tenso, emocionalmente, você não está legal, está com uns problemas, nem só emocionais, mas intelectuais mesmo, onde você está tentando resolvê-los, mas que, é lógico, sempre afeta o nosso lado emocional. Então, a primeira coisa é para tudo e faça dois minutos de respirações e dá uma paradinha de um minuto, dois. Você vai notar que você faz assim, você baixa o tônus. Você volta a ficar um ser mais normal. Só que, naquele momento, pode acontecer uma coisa interessante. Aquele probleminha que eu já estava te incomodando e você não tinha solução, vem a solução. Porque a mente tem que estar, isto é, o pensamento não para. Então, não existe esse processo. Para de pensar, o pensamento não para. Nem dormindo, não para. Nem dormindo, não para. Tanto que eu digo, quando crianças, nós somos como animais. À medida que vamos crescendo, vamos desenvolvendo os cinco sentidos. Audição, visão, tato, paladar, olfato. E está entrando o quê? Está começando a aparecer, a ser desenvolvidos o quê? Os cinco maiores amigos e inimigos. Quais são? Visão? Ah, os próprios cinco sentidos. Entendi. Os maiores amigos e inimigos. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui um triângulo equilátero e vou colocar, em um dos lados, mente. Do outro intelecto, embaixo, o ego. Mente, intelecto e ego geram pensamentos. Não para. Que é a tua mente, teu intelecto e o ego. Que nós somos egoístas. Claro. Naturalmente. Ah, eu não sou egoísta. Então, você não se move. Você sempre faz algo em troca de algo. Tá. Então, e puxa uma seta desse triângulo equilátero, do centro, e vamos botar pensamento. Então, nós temos pensamentos corretos, pensamentos errados, pensamento durante o sono profundo, pensamento durante a memória, pensamento durante a imaginação. Porque você não para. Você imagina a tua memória, teu intelecto está usando pensamentos corretos, errados. E daí somos o que somos. Às vezes, como hoje na política, famílias e irmãos brigando entre si, não se falam. Verdade. Porque uma falta de entendimento que faz parte. Você tem uma opinião, eu tenho outra opinião. É isso. Eu estou errado? Pode estar errado. Pode estar você errado. Convivam com isso. Ou pode os dois estarem errados. Isso. Ou pode os dois estarem certos. Sim. É isso. Mas, então, é bem aquilo que eu falei. Deixa de ser... Eu não tenho time nenhum. Eu deixei de ter time há 40 anos. Sim. Mas eu entendo o que o senhor está falando. É porque a gente não respirando direito, a gente não consegue... Se eu não consigo manter a minha respiração em foco, dificilmente eu vou manter o foco das outras coisas. E pode ser que, como a minha cabeça não para, ela fique funcionando em direções diferentes o tempo todo. E aí vai ter espaços ocupados por pensamentos que, de repente, nem valiam a pena estar sendo pensados. Exatamente. E aí a gente entra nessas armadilhas aí, porque se parar e pegar esse triângulo, ego, pensamento e tudo mais, se você descalibrar, você acaba ficando descompensado. Se você for muito para o ego no meio de uma conversa... Exatamente. Já era, acabou a conversa. Exatamente. Se você ficar só no pensamento, você vai ficar devagando e não vai concluir nada. O intelecto, por exemplo, às vezes brinco muito. Me dê algum jeito, eu li isso, eu li, eu já li, eu já li, eu li toda a minha... Você fez uso de quê? Aí eu paro, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma coisa. Vai reler tudo aquilo novamente mais umas oito vezes. Como assim? Porque aí você não entendeu nada. Porque o intelecto em si... Einstein disse uma coisa linda. Ele disse assim, tudo que veio a mim, veio através da intuição e não do intelecto. Aí ele diz assim, a intuição foi um presente sagrado e o intelecto é um criado fiel. Cara, achei isso genial dele. E a intuição, quantas vezes você tem a intuição, mas não dá importância. Porque nós não estamos habituados. Então, o diafragma, por exemplo, é um músculo fantástico, que ele é responsável pela minha vida. Mas o que acontece também é que... Tem, por exemplo, você me perguntou ainda há pouco, Sr. Domingo, sobre a respiração, sobre aquele movimento que encolhemos a barriga, que o Rix está no livro dele, que eu ensinei aquele, eu bato muito. Eu faço 150 vezes todo dia quando acorda. Aquilo é espetacular. Porque quando você faz aquele movimento, você massageia os órgãos da cavidade abdominal. E os órgãos da cavidade abdominal... Pega coração, pega intestino, pega pâncreas, pega fígado, pega vesícula, pega rins. Todos os órgãos estão sendo massageados quando eu faço aquele exercício. O que é uma massagem, se não um relaxamento? Então, eu provoco um estímulo daquelas áreas que, pela minha respiração bloqueada, eu estou evitando o quê? Uma massagem sob os órgãos. O diafragma é quando ele trabalha continuamente, é o caso dos animais. Ele está massageando continuamente a ponta do meu coração, esses órgãos intestinos. Está tudo sendo massageado com aquele exercício, que eu sugo e solto com os pulmões vazios. Tanto que aquele exercício, ele trabalha entre... Entre o que eles chamam... Entre aquele exercício e mais... Tem um outro... Vamos assim dizer. Ele trabalha entre a contração e a respiração, que é os pulmões vazios. Mas ele produz automaticamente um início, uma pequena meditação. Porque, quando você faz aquele exercício, você não consegue pensar em mais nada. Você está focado... A não ser no exercício. No bom funcionamento do diafragma. Só. Você está ligado... Se você tentar... Naquele momento, você não consegue nem somar. Não tem como. Ou eu me ligo... Não tem como. Você está ligado. Aquela contração... Ou, melhor dizer, suspensão da respiração e sucção abdominal. Não é uma contração. É uma sucção abdominal, que é com os pulmões vazios. Então, eu permito, com os pulmões vazios, a elevação do diafragma. E o diafragma vai massagear todos os meus órgãos. Entendi. Por isso, o exercício é tão importante. Ele está entre a meditação e o relaxamento. Professor, você hoje dá aula para pessoas que não procuram a parte física, por exemplo. Porque muito do que o senhor está falando aqui para mim não se encaixa apenas para quem quer fazer bom uso do condicionamento físico. Funciona para quem quer buscar relaxamento através da respiração. Porque está interligado. Lembra lá no início, quando o senhor falou daquela... Todos são responsáveis por todos? Ligação com o universo? Unipresença? Certo. Para o nosso corpo, se o nosso corpo fosse considerado um micro-universo, e a sua respiração é o que faz ele ficar todo interligado. E ninguém vai chegar num estado de plenitude desse, se nem o próprio corpo ele consegue centrar. Certo. Certo. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser um atleta para procurar esse tipo de... Não. Não é... Ele pode ser um atleta ou pode ser como você aqui ou como você trabalhava lá naquele Saia Tensão. No banco. No banco. Por exemplo, tem... Só quer buscar a respiração para se ver mais presente, mais relaxado, mais... Põe o Walter Salles, por exemplo, que está comigo há sete anos. Que interessante. E ele não me larga. Ele faz duas vezes. Quer mais uma vez, quer que eu arranje mais um horário para ele. Dizem até a dor de presente. Ó, tem mais uma aula sábado. Vamos? O Walter Salles faz com o senhor. É. Ele veio porque ele teve uma... O Walter é o cineasta. É, o cineasta. Ele teve uma pneumonia de pombo, que é perigosíssima. Zoonoses? É, o que você pega de pombo. Sim. Ele veio depois, quando ele melhorou, ele veio para mim. Porque o sogro dele foi meu aluno há 42 anos, Israel Klabin. Que legal. E a mulher dele é aluna da minha filha há 18 anos. Caramba. A Maria, que eu vi nascer. Então, já tive alunos diversos, diversos, diversos. Atletas e semi-atletas e não-atletas. Mas sempre a parte física, ela é tão importante quanto a intelectual, emocional, mental ou espiritual. Sim. O teu corpo precisa de movimentos. Porque as tuas células não sobrevivem sem atividade e repouso. Se você só der repouso, você vai para o brejo também. Fato. Você tem que ter uma atividade. O teu corpo precisa trabalhar. Sim. Mas o que acontece? A minha mudança foi consciente. Então, aqui que está todo o mistério. Consciência do aqui e agora. Esse que é o princípio básico. Se eu vou pegar esta água para beber, por mais que eu esteja conversando com você, mas eu tenho tanto um condicionamento tão alto que eu, mesmo conversando com você, dizendo, eu sinto a minha mão, eu sinto o toque, eu sinto que eu estou levando para a boca, estou sentindo os goles d'água e estou sentindo a volta. Daí é que eu me desligo. Deu para entender, não é? Deu para entender perfeitamente. Aí eu me desligo. Então, quando ele vem trabalhar comigo, o aluno, eu vou, porque isso não pode ser numa aula, mas vou já dizendo. Tanto que o aluno, quando começa comigo, eu quero um papo de, no mínimo, 40 minutos primeiro. A aula dele, a primeira aula, eu levo uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. Porque eu quero saber qual o objetivo dele, o que ele faz, como é que ele é. Preciso conhecê-lo um pouco. Então, daí eu explico o meu trabalho. O meu trabalho é assim, trabalhamos assim, 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 assim. Você tem meditação, só que eu não vou pegar você 15 minutos de meditação. Um minuto, dois minutos, até que você comece, depois de algumas aulas, já entender que a respiração é permanente. Tem também um momento, por exemplo, de três minutos, que eu dou as respirações que eu falei agora, as três. Só como treinamento. Mas ele é obrigado a expirar em cada movimento. Eu começo a fazer um aquecimento com ele pequeno. Os quadris, por exemplo. Você vê um jogador, aí você diz, ah, quadril, você vê um jogador de futebol aquecendo lá, quando ele é chamado, aí ele vai lá e fica, leva, joga a perna para o joelho, para o outro. Um outro companheiro dele do lado, escuta, você viu isso, aquilo? E tá, 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 tá. Errado. Respiração para cucuia. Não só a respiração e a concentração. Quando eu comecei com o feminino, com o Bernardinho, e o preparador físico, que é um cara bacana, hoje ele mora nos Estados Unidos, era amigão meu, eu digo, Zé, o que é isso? Aí eu, o que é isso que eu... Pô, elas estão fazendo leg press? Então, escuta, ontem fui ao shopping e vi uma sandália linda. Você viu a novela ontem? Tá perdendo 70% do trabalho físico. A parte de consciência do movimento tá indo pro brejo. Ela tá fazendo uma coisa automática. É, verdade. Não. Tem que pensar no que tá fazendo, sentir o que tá fazendo. Exatamente, como o pensamento, ele é contínuo, tá sempre presente, pense naquilo que você tá fazendo. E você vai mandar estímulo pra aquela região. Exato, aí eu vou dizendo, sinta. Fato. Sabe que eu dou um pequeno aquecimento em pé, quando eu começo? Alguns alunos ficam encharcados de suor. Porque essas coisas de três minutos, aí eu faço um trabalho de perna, forte. Mas quando chega em dez, doze repetições, tá queimando. Digo, mas tá queimando? Você faz musculação. O garoto forte tá queimando. Então, com o tempo, começa... O bote é capaz de fazer cem flexões. Comigo, atualmente, que ele não sente nada. Caramba. E tá com meia-meia. Então, o problema da consciência, que é aquilo que eu falei, é eu ter consciência de tudo que eu realizo, aqui e agora. É muito difícil. É muito difícil. Eu tô falando isso com você. De repente, a minha mulher, ela desce a ripa comigo. Você não fala em consciência? Como é que você tropeçou e bateu na quina? Que eu vi batendo na quina da cama. Batendo na quina da cama. E, Lara, acho que é a velhice. Acho que é... E é... É um fato. Você, quando perde esse estado de consciência, que chamamos também de atenção. Dentro do budismo, dentro de yoga, chamam atenção. Plena atenção. Plena atenção é estar consciente. Essa parte é a parte que mais me fascina, porque a gente vive a maior parte do tempo condicionado a fazer. Não consciente. Por exemplo, uma pessoa comum acorda, arruma o filho, põe ele na van para ir para a escola, vem para o trabalho, faz o trabalho, chega em casa cansado, toma um banho, conversa com o esposo, com o filho. Se você não tiver consciência do que você tem para viver com as pessoas, com o seu corpo, consigo, você vai botando tudo para depois. E aí, quando você resolve fazer aquilo que você tinha se proposto a fazer, a vida passou. Isso acontece toda hora. É verdade. E com um monte de gente. Vou trazer para um momento mais micro. Se eu não tiver consciência da conversa que eu estou tendo com o senhor, tudo que eu ouvir, eu vou pensar no que eu vou te perguntar assim que você acabar de falar. E nesse meio do caminho, eu posso perder coisas mais interessantes ainda enquanto eu me concentro em guardar a minha próxima pergunta. Exatamente. Essa parte é... Perfeita. Se eu fizer isso, não vai durar 40 minutos a conversa. Exatamente. E eu tenho que me manter exercitando a capacidade de relaxar enquanto você fala, porque eu tenho certeza que vai fluir. É isso mesmo. O podcast me ajuda muito a deixar fluir. Senão não duraria. E às vezes eu fico 3, 4 minutos. Deixar fluir. Eu até tirei o relógio para isso me ajudar mais um pouco. Mas é verdade. E eu esquecer do que está acontecendo e simplesmente deixar acontecer. Porque... vai acontecer. Você vai me trazer algo e eu vou jogar de volta. Só que isso, na prática, na vida para tudo, hoje, para mim, é impossível. Eu sou agitado, a cabeça. Pensamento rápido. Você e... que a ONG disse, 90% da população mundial sofre de estresse. Sofre de estresse. E esse é o nosso estresse. Por exemplo, eu dei 30 anos de congressos no Brasil inteiro. E era interessante porque eu às vezes observava como as crianças, hoje em dia eu digo as crianças que eram de 17 anos a 30 e pouco. Tinha, no mínimo, sempre 300 alunos. E eu dava preparação física e relaxamento e respiração. Eu trabalhava com tudo isso. Pacote completo. Então, eu via o que acontecia. E era interessante porque quando eles vinham, eram quatro horas de aula, depois quatro, depois quatro, três e a seguida. Eles traziam blocos, tudo, cadernos, sentavam. Eu digo, deixa os tênis lá, venha, sentava. E eu, em cima de um tablado, falando com o microfone. Eu dizia assim, tem uma coisa, não tragam nada, não quero caneta, nem papel, nem nada, nada, nada. Mas como eu não posso? Não, senão você não vai me ouvir. É verdade. Enquanto você estiver, exatamente o que você falou agora. Enquanto você estiver me escrevendo, eu estou falando outras coisas e você só vai se ligar àquilo que você escreveu. Àquilo que escreveu. E nem sabe o porquê. Fato. É para decorar. O que foi aquilo? Sim, mas o que quer dizer isso? Digo, não, ouça. Toda atenção é ouvir. Mesmo ouvindo, como é difícil para nós? Por exemplo, eu olho para você, qual é a tendência? Olho para você, ele está deixando a barba, será que vai crescer muito? Pode ser. É? Os olhos. Verdade. Tudo distrai. Vai. Ele lembra um cara comigo, poxa, quando vi a primeira vez lá embaixo, estou fora. É, está fora. Fato. Estou fora. Fato. Então, o relaxamento é extremamente importante, viu, Alexandre? Por exemplo, relaxamento é uma breve pausa entre duas atividades. Esse que é o ideal. Nós vamos relaxar, queremos relaxar bem. Agora, vou chegar em casa, tomar um banho, vou relaxar muito bem. Mas o ideal é quando eu consigo relaxar em qualquer momento. Eu tenho dois minutos, relaxo. Tenho um minuto, relaxo. Através do que? Da respiração. Respiração. Então, o relaxamento, eu digo, é uma breve pausa entre duas atividades, que é o repouso. Atividade é repouso. Relaxa. Eu gosto de dizer relaxamento é uma breve pausa entre duas atividades. Perfeito. E o que é atividade? Atividade. Movimento? O que é atividade? Atividade não para. Atividade nada mais é que contração e expansão. Sim. Seja do pensamento, seja do corpo. Seja do pensamento, seja do corpo. Contração e expansão. Então, essa contração e expansão deveria estar presente sempre. E o problema é que esse relaxamento que eu devo praticar todos os dias um pouquinho, nem que seja um minuto, dois minutos, em qualquer momento, é que vai fazer com que a tua mente comece a voltar ao aqui e agora. Aquilo que você está... Você senta. Então, eu vou me sentar. Vou relaxar. Vou me sentar e vou relaxar um pouquinho. soltei o quê? A primeira coisa. Os quadris, os glúteos, as coxas, os joelhos. Antes, a minha perna é feita. Aí, a parte de cima, os ombros. Solta um pouco o queixo, relaxa os olhos. por quê? Parece fácil, mas não é. Quando você chega no rosto, quantas vezes você relaxou o rosto? Quantas vezes você relaxou a boca? Quantas vezes você relaxou a língua? A língua é um músculo, um dos músculos mais fortes que nós temos no corpo. Quantos movimentos você fez com a língua? Porque já começa já. Não dá para contar. Eu trabalho com isso também, com a voz. Então, são coisas incríveis. O teu rosto, quantas vezes você exercita? Nunca. Por que que envelhecemos mais no rosto? Por que? Os músculos do rosto não são usados. É verdade. Nós envelhecemos mais rápido. E as tensões no rosto são maiores. Por causa dos olhos, a boca, o queixo mesmo. Eu me contraio, qualquer contração vem. Então, o relaxamento é extremamente importante para que eu possa sentir o meu corpo e relaxar em qualquer momento, em qualquer situação. Até dirigindo, às vezes, com muito cuidado, o que eu digo. Parou num sinal, solta o corpo. Está dirigindo, às vezes, muito tempo, dá uma relação, solta o ar. Quanto ao nosso corpo, para um movimento, sabemos que há uma relação entre ossos e articulações, músculos e respiração. Certo. Essas quatro realidades primárias formam a unidade do corpo de uma forma mais grosseira. Sim. Não é? Então, ossos, articulações, músculos e respiração. os ossos e articulações sugerem sensações e imagens de uma forma. Os ossos e articulações. Eu me movo. Se não tiver ossos, não tem. Não. E se não tivermos as articulações, também não dá para fazer. Então, ossos e articulações sugerem sensações e imagens de uma forma. Os músculos insinuam as percepções e os correspondentes sentimentos de esforço. me levantam. Sem músculo, o osso sozinho não se mexe. Então, e a respiração sugere a própria vida, sensações e sentimentos de espaço e tempo. Qual é o espaço e tempo? Quando nasci, a primeira coisa foi uma inspiração, a vida. E quando eu morrer, o último ato é uma expiração. Então, a minha vida se resume numa inspiração e numa expiração. E entre essas duas grandes inspiração e expiração, eu tenho as pequenas inspirações e expirações. Aí dizem os iogues, me lembro como uma filosofia, não é? Sim. Você vai consumir o número de respirações que você ganhou. se você estiver tenso, você bloqueia e você, então, se contrai e você se gasta, não é? Perde energia. mas a tua respiração acaba ficando curta. A maior parte do tempo eu estou tenso, estou agitado, então, a minha respiração é pequena, porque o diafragma está bloqueado, o intercostal é bloqueado, então, isso aqui. o que vai acontecer? Eu vou consumir a energia mais rápido, eu vou morrer mais rápido. Se eu não morrer cedo por causa disso, mas eu vou enfraquecer, eu vou ficar frágil, eu vou fragilizar o meu corpo, o meu intelecto e a minha mente. E daí vai, são milhões de coisas que... Deixa eu fazer uma pergunta. Essa última parte da nossa conversa aqui, o senhor trouxe a parte filosófica, pelo que eu estou entendendo, que muito me agrada. Uma vez que o senhor encara isso como um estilo de vida, como foi para o senhor enquanto atleta de alto rendimento? Por quê? Alto rendimento não é saúde. Alto rendimento você não respira. Alto rendimento você quebra ou é quebrado. Ponto. Como é que foi essa transição? Faz sentido para o senhor? Faz sentido, por isso que eu mudei o treinamento, porque eu consegui resultados através disso, mudando, fazendo, mudando a minha respiração e relaxando. Eu acabava os treinos e eu relaxava. Eu não ia embora. Entendi. Imediatamente eu relaxava. Todo final de treinamento eu relaxava. E eu passei a treinar de uma forma consciente, eu ainda desconhecia essas coisas todas, inclusive dentro da neurociência, tudo. Mas eu sentia que precisava relaxar para o dia seguinte eu estar mais novo, não digo novo em folha, mas melhor fisicamente e mentalmente. Então, eu chegava em casa e fazia o relaxamento. Eu repousava, fazia um pequeno relaxamento e ia logo fazer o folha e respirava, porque eu aprendi cedo isso. Estava com vinte e poucos anos. Conheci o yoga cedo. Então, eu comecei a perceber daí os resultados. E o meu técnico ou técnico que eu tive, os dois, fiz nove anos de campeonato mundial, ele dizia assim, o Kani, o Kani mostra para eles aí como é que é o relaxamento e a respiração. Eu mostrava, falava, mas eles não acreditavam muito, porque não adiantava eu só falar. Primeiro que eu também era um adversário, porque eram sempre mais atletas do que os seis que deveriam viajar. Então, cada um vai coringando o outro. Não quer perder a vaga. Não quer perder a vaga. Ah, isso aí não quer dizer... Não é como dizer assim, não é? É bobagem isso daí. Então, eu conseguia chegar dia seguinte para os treinos melhor que eles. e o meu técnico me chamava como exemplo, mas para eles era um exemplo relativo. E eu também não tinha lá esse conhecimento, entendeu? Foi quando eu comecei a pesquisar o porquê, qual a razão que médicos às vezes me mandavam e o paciente chegava um médico famoso, como era o doutor Landa na época, o cara era um professor da UFRJ, operava e tinha paciência na Suíça. E a filha dele, minha aluna, as duas filhas e a mulher, muitos anos. E ele me mandava clientes. Eu dizia, mas o que você tem? Professor, eu não sei. Ele disse para vir aqui respirar e relaxar que eu fico boa. Aí, ela realmente melhorava. Foi daí que comecei a pesquisar, inclusive relaxamento e respiração. Mas não encontrava nada a respeito naquela época. Não tinha nada. Até que depois, digo, de uns 20 anos quase de pesquisa e não encontrava o porquê só através do yoga. Mas o yoga, para mim, não era o suficiente porque não era ciência. Mas foi pesquisado por uma ciência psicológica através da prática de cada um e chegaram e disseram e disseram, faça isso que dá resultado assim, assim, assim. De maneira empírica eles chegaram no resultado. Empírica eles chegaram. Sim. Então, a expiração prolongada vai atuar sobre o sistema parasimpático. Se eu fizer... eu vou começar a relaxar porque ela vai... A respiração prolongada atua sobre o sistema parasimpático e a respiração mais ofegante atua sobre o sistema simpático. Por isso que o simpático é o perno acelerador que gera tensão. Gera tensão. E o parasimpático é o perno freio. Perfeito. Mas isso não existia. Eu encontrei lá num ponto lá de fisiologia que não dava nem importância de que isso aqui deve ser isso. Os iogos falam só pode ser. Foi daí que eu comecei a usar, aí comecei a procurar mais, aí encontrei o parasimpático. e as coisas foram aparecendo, foram surgindo e foram dando resultado. Aí, trabalhando comigo muitos anos, comecei a trabalhar com os atletas. Mas o que acontece é isso, Alexandre, é que o atleta, ele treina, 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 ele chega às vezes à exaustão e hoje em dia o preparador físico e o técnico quer resultado. É isso. Se você não quiser, sai, vem outro. É isso. Então, eles querem resultado. Não é uma crítica minha em absoluto. Não, é um fato constatado. É um fato que é constatado. Até eu fiquei com o Bernadinho há muito tempo, eu percebia isso. Mas o preparador físico, ele quer resultado. Físico, ele não está preocupado com a tua mente. Eu nunca esqueço a Paula Henkel, que faz. Sim, sim. Campeão olímpico. Exatamente, olímpica. E ela e a Sheila, que é também senadora hoje, estavam treinando com o Bernadinho e eu estava vendo que iam se machucar, porque o cara em cima daquele plinto, forte para a boca, com você assim, batendo ou então saques violentos ou cortados em cima do brilho. Pegava a bola e sacava. E elas tinham que defender. Aí, daqui a pouco, chegaram para mim e eu estou só observando. Eu digo, escuta, você vai se machucar. Mas eu estou cansado, eu estou muito cansado, não estou aguentando. Fala com o Bernadinho e peça um descanso. Você vai se machucar, vai ser pior. Mas o que acontece? Ela tinha medo e pediu ao Bernadinho para descansar, porque o Bernadinho ia chamar, vem você que está lá, que está no banco, vem para cá treinar. É normal isso. E ela ficava com medo que a outra a superasse. Sim. Então, para não entregar a rapadura, eu continuava. Então, faço o seguinte, te concentra, olha o que estamos falando, te concentra naquilo que você vai fazer agora. Não vá chateada e nem de mau humor porque você está cansada. Ou você para ou então reaja. Mas aquela reação para ela, ela evitava se machucar, mas ia aumentar o estresse. Quando acabava o treino, elas iam embora, todo mundo ia embora. Um ou outro, tanto masculino, Orlando, estou precisando descansar, fazer um relaxamento, uma respiração, estou cansado. Aí vinha. Que legal. Mas eu, às vezes, pedia para eles, dizia, ah, não, eu preciso sair e ir embora. E dia seguinte, já de manhã, estava lá, treinando novamente, de manhã e de tarde. Então, esse é um problema, o descanso, que eu digo, as tuas células precisam de duas coisas, atividade e repouso. E o problema é a acidose. Porque a tua expiração prolongada aumenta, é alcalina. a nossa respiração é 7,4. Então, é alcalina. Abaixo de 7, é ácida. Acima de 7, também não pode. Tem que estar... Mas nós nunca estamos dentro do limite 7,4. Estamos sempre o quê? Mais ácidos. Alimentação, estresse. Estresse é um, que é o número um. Provoca acidose. Então, sendo acidose, o que acontece? Você vai ficar mais estressado, mais cansado, e as tuas células chegam a um ponto que não aguentam porque elas precisam de repouso. E a acidose ainda tem um outro fator que foi descoberto pela neurociência. Por exemplo, o que alimenta um câncer, nós todos temos células cancerosas. Sim. É a acidose. O câncer se alimenta da acidose, da acidose, dos ácidos. O oxigênio, eles morrem. O câncer não quer saber do oxigênio. Ele sai correndo. Vamos respirar. Então, você precisa de oxigênio. Mas aí tem alguém, ah, mas oxigênio, basta eu respirar? Não, porque você está estressado. você está mais ácido. É a alimentação e o estresse. E o estresse, são as preocupações, A, B, C, D, F. Até quando um atleta está treinando, ele não sabe se vai pegar a delegação ou não, se vai pegar, se vai para uma Olimpíada, se vai para o Mundial. Treino Olímpico, é. Então, isso aí que foi me levando a mudar os meus treinos. O Rickson foi, eu não gosto, às vezes, de falar assim, mas um atleta ouvindo isso, ele vai entender. Foi o que mais entendeu isso e resolveu levar a fundo. Tanto que ele hoje dá cursos baseados nisso. Ele fala, o Rick, quando, depois de uns dois anos conversarmos comigo, um dia ele chegou, ele conta esse fato, às vezes. E eu disse para ele, eu vou atender um telefonema, e que rápido, mas você vai fazer o seguinte, você vai começar a tua aula hoje sozinho, eu só vou ficar olhando. Você vai fazer tudo o que aprendeu comigo. comigo. Não pense para realizar. Faça. E tudo o que aprendeu comigo, em termos de movimento, são muitos. Não pode pensar em querer fazer A, B, C, E, D, E, não. Faça, porque você vai criar os seus movimentos em cima daqueles que eu te dei. A diferença é quem vê de fora, não, mas o teu sentimento vai ser diferente. Uma pequena mudança, às vezes, é o suficiente para você, porque você está sentindo o corpo. Você hoje é um cara que é dono de você. Então, você vai fazer um trabalho de uma hora sozinho. Eu vou ficar olhando. Quando ele acabou, ele sentou-se e as lágrimas corriam. E ele não se moveu mais. Caramba. Aí, quando chamei, depois de uns 10 minutos, ele chegou para mim e eu fui falar. Não aguentei, chorei. Que ele teve aquilo que eu te contei. Ele disse, mestre, não me pergunte. Eu não sabia o quê. Agora eu sei o que é a meditação. Enquanto se movimentava. E, quando ele parou, aquilo burbulhou dentro dele. Que animal. Ele, por ele, não queria... Ele, às vezes, conta isso. Já ouvi a entrevista dele, ele falando sobre isso. Ele se emociona. Foi uma coisa, assim, emocionante. Então, e esse... Como é que eu vou dizer? Esse... Esse estado de espírito que a pessoa alcança durante o movimento e a respiração ele se dá porque a pessoa está em harmonia com o funcionamento do corpo naquele momento. Está em harmonia. Exatamente, Alexandre. Ele está em harmonia. Ele está presente. Presente. Fisicamente e mentalmente ele está presente. Olha, eu acredito nesse fenômeno. Eu acredito muito porque isso se dá também, acredito eu, que possa ser algo parecido, em algumas religiões que as pessoas estão concentradas em fazer o louvor ali e de repente começam a chorar, saem por lá. Exatamente. Isso acontece. É isso. Ah, fulano. Nada. Ele entrou num êxtase. Ele está em êxtase. Ele está em êxtase. Sim, eu acredito. Eu acredito muito. Quando te contei no início que eu tive uma vez grande assim, Sim. Tive outras centenas pequenas, mas aquela... Sim, inexplicável, né? É, foi... Só sentindo. Foi muito profunda mesmo. Acredito, acredito. Eu tive outras pequenas na Índia mesmo. Percebi que entrei no estado... Tive uma na Índia cantando mantras cinco e meia da manhã, abaixo de zero, numa varanda de cimento. Putz! E o mestre tocando vina, que é um instrumento que fica... ela tem um som de homem e ele permanece. E mais uma meia dúzia de alunos do guru lá, do monge, também estava. Ele me permitiu entrar junto, que me conheciam já. Porque o mestre dele tinha estado em minha casa no Rio de Janeiro. Olha, teve um momento que eu digo, meu Deus, eu estou levitando. E agora? Eu estou vendo eles lá embaixo e estou levitando. Eu estou a uns três metros de altura. Meu Deus! Enquanto fazia a meditação? É, que coisa linda. Eu digo, vou abrir os olhos para ver se estou flutuando mesmo. Digo, não. Não vou abrir os olhos. Deixa fluir. Aí, até que chegou um ponto, resolvi abrir os olhos. Eu estava sentado. Eu me vendo sentado, mas eu estava em cima. Houve um desdobramento. Eu entendo isso. Eu acredito, não duvido, não. Houve um desdobramento. Eu realmente estava flutuando, mas não em corpo. Sim. Não em corpo. Foi também uma experiência muito forte. Metafísica, explica. É. É uma experiência muito forte. O pai tinha os livros de metafísica. Eu tinha essas coisas de criança já. Eu tinha... Sim. Essas coisas muito de criança. Eu acho fantástico. Eu tinha uns seis anos de idade, padre Bruno morreu, onde eu nasci, rodeio no interior de Santa Catarina. Ele tinha os quase 90 anos. E ele ia muito lá em casa. Eu tinha um irmão excepcional. Ele ia para lá visitar, tomar algum café com a mamãe. Eu era criança. Padre Bruno. E, para nós, ele era um santo, para nós, crianças. Porque a gente jogando futebol, quando ele vinha, a gente não tinha coragem de fugir. Eu me escondi uma vez dentro, eu num barril. Ele chegou, botou uma na minha cabeça. Seis horas à missa. E eu faltava? Não. Ele morreu. Aí a igreja era longa, tinha lateralmente vários, como é, centros especiais para os cantos gregorianos. Sim. Ele ficou no meio. E, lógico, eu era criança, seis anos, e ele ficou, acreditando o caixão dele, numa altura dessa, talvez nessa altura, mas ele ficou aqui. Eu pequenininho, nunca fui grande mesmo. Quando a gente faz fila, quando chegou, eu chegava para ver a mamãe olhando para ele, orando, como ela tinha. Aí eu puxei, mamãe, mamãe, o que o pai de Bruno está fazendo lá em cima? Fica quieto. O que é lá em cima? Ele está aqui. Não, mamãe, o pai de Bruno está lá em cima. Eu vi o pai de Bruno no alto. Eu ia dormir, eu cheguei a pedir para uma pessoa que tinha oitenta e tantos anos uma explicação, ele disse, pare, eu treinava muito relaxamento, nos meus 20 anos, 22, fazia muita técnica de relaxamento. e eu me desdobrava muito rápido. Quando eu deitava, eu estava no teto. E aquilo começou a me assustar, e eu falei, ele disse, para, meu filho, você é muito jovem, ele não vai entender. Porque realmente você pode entrar em um outro esquema. Sim, sim. Eu encaro muito tranquilamente essa parte, esse desdobramento dessa questão de yoga. O senhor já ouviu falar em Lobzang Rampa? Eu não sei se ele era... Eu vi, eu vi. Ele era... É da Índia? Não, ele era um... Não sei se... Que eu gostava dele, mas depois, quando fui saber que ele era... Eu não soube. Ele era... O quê? Louco? É, talvez não fosse louco, mas ele mentia tudo o que ele escrevia. É, mesmo. Ele era um vision... Pegava o conhecimento e metia no livro... Ele nunca... Ele nunca vivenciou nada do que escreveu. Nunca foi para a Índia. Ah, safado. Tudo o que ele escrevia, foi quando eu comecei. Aliás, eu nem sabia ainda sobre yoga, mas eu gostava. Ler os livros, pô, que bacana. É, porque, na verdade, o que ele está falando ali nada mais é do que fatos que ele nunca vivenciou. Exatamente. Mas ela... Sim. Mas ela existia. Existia, sim. Só que a mentira que eu digo que ele tinha. Ele nunca... Sim, eu entendo. Aí eu fui saber nem a Índia, lá na Índia... Ele nada mais é do que um coach de hoje que nunca fez o que manda você fazer, mas ele te vende o curso para você fazer aquilo que ele nunca fez. Exatamente. E quando eu iniciei com o curso, por exemplo, do Mindful Instabilidade. Isso, é isso. Não tenho experiência em fazer um curso, mas não tenho experiência. Ele só não fazia pela internet, porque na época não existia, ele fazia via livro. Exatamente. Então, eu era muito pequenininho e... Eu não sabia. Você leu? Porque você é novo ainda. Você é pequeno. É. Eu sou pequeno não. Não, pequeno é que eu digo a idade. Não, idade. Eu tenho 42. Eu sou novo para o senhor. Muito novo. Eu sou muito novo, mas quando eu era moleque não existia internet, então... Eu li, eu li, eu tinha 20 anos, 20 anos. Eu nem era nascido. Estou muito interessante. Então, mas... Eu gostava de ler alguns livrinhos e às vezes ia na biblioteca alugar livro, lembra? Biblioteca municipais e tudo mais. E aí, quando não tinha o livro, eu alugava algum, seja lá qual for. E um dia foi um desse aí. Mas eu também, eu jovem... Nossa! Lê por curiosidade, não custa nada. Nossa, eu ficava... Sim. Ficava doidinho, assim, de querer... Pô, vou para a Índia também. Não, eu nunca tive a viagem, não, mas eu achei o livro... Falei, caraca, deixa, olha que maneiro. Você fica... Você fica... E ele fez uma coisa, um dos livros dele, que é um perigo, mandar furar o terceiro olho. Ah, rapaz, eu vi um livro dele que tinha... E dois dentistas fizeram essa experiência, jovens. Sério? E morreram. Que loucura. Foi uma loucura. Ele mandava furar com uma broca... Que isso? Para você despertar o terceiro olho. Está brincando? É, teve uma... Teve um lance desse que... Que doideira. Pegou mal para burro. Porra! É, mas de vez em quando aparecem os gurus desses, que levam pessoas a suicídio e tudo mais. Sem dúvida. Sempre tem. Mas essa parte, a metafísica explica. E não tem nada a ver com religião, porque as pessoas confundem muito com religião. Tem a ver com... São seitas. São seitas. É, é. São seitas. Se o cara... Não, não estou falando essa parte deles, não. Estou falando a parte das experiências de desdobramento. Ah, das experiências. Não, não. Entendeu? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que eles fazem são seitas. Ah, tá bom. Exatamente. Que levam pessoas que carecem de explicação, talvez por uma... O desdobramento é uma coisa que, para mim, é... Realíssimo. É. Não sei o que chamem de outra coisa, mas eu passei por isso. E eu falo sobre isso. Mas é muito bacana de falar, porque eu acho que o preconceito vem da ignorância, do não conhecer. E aí, o que eu tentei fazer aqui é dar um link. O que o senhor vivenciou de plenitude, o Rickson também, a gente vê as pessoas em algumas religiões evangélicas... Sem dúvida. ...vivenciando. Fala, pô, falei com o anjo e tal, tudo mais. A pessoa está em êxtase. Não é mentira dela. É o que ela está vivenciando no interior. Você faz a mesma coisa através da respiração. Exatamente. Porra, é um mar de mistérios. Eu adoro. O mundo é um mistério. O mundo é um mistério. Mas eu não sei nem respirar ainda, bicho. É um mar desconhecido. Maravilhoso de ser explorado. Quanto menos se conversar, menos as pessoas vão entender e mais ignorantes irão permanecer. Isso é a única parte triste do tempo que a gente vive hoje em dia, sabe? Ninguém quer ouvir. E tem gente que... Ah, não, não, isso aí é besteira. Besteira. Basta nem em que você está dizendo que é besteira. Baseado no fato de nunca ter vivido. Eu acho que é por aí. As pessoas... Mas agora eu vou perguntar. Meu irmão, você não sabe nem respirar. Você vai dizer o que é verdade e a mentira? Não é? Eu não sei respirar. Como é que eu vou dizer? Pô, meu diafragma deve ser raquítico. Deve ser o tamanho de um post-it. Não deve nem estar sendo usado direito. Meu diafragma é grande. Só que ele está é contraído. É, exatamente. Vai, Alexandre, vai fazendo aquela respiração. Inspira, solta o abdômen. Não empurra a barriga para fora. É, porque o senhor falou, empurrei. A barriga vai um pouquinho para frente, porque o diafragma desce. Ele trabalha como um êmbolo de automóvel. Ele trabalha assim. Como ele é um músculo muito grande, muito fino, mas ele é grande. É o maior músculo que nós temos. Ele atravessa meu tronco. Então, você se concentra na respiração. Primeiro que eu solto o ar. E murcho a barriga. Aí, deixa o ar entrar. A barriga vai para frente, porque o diafragma está descendo para entrar o ar. Aí, não te afoga. O ar está entrando. Você já encheu o pneu de bicicleta, não é? Sim. Desde criança. Então, quando você pega a bomba e você empurra, você enche o pneu. Mas, se você puxar rápido, não vem, já notou? Verdade, não vem. Você tem que deixar o ar entrar. Isso. Até que você consegue pegar um ritmo, que você vai e solta, aí começa. É o mesmo princípio aqui. O que acontece? Depois que eu estou com esse diafragma bem trabalhado, o que acontece? Já entrou o ar. Já entrou o ar. Até aqui. É o mesmo princípio da bomba. No início, se você puxar rápido, se eu fizer... Querer encher de ar, bloqueia. O diafragma é bloqueado. Eu tenho que relaxar o diafragma. É, tem que estar presente para fazer isso. Tem que estar concentrado nisso. Então, você treina, vai. Vou treinar. O senhor não tem videoaula, professor? Só presencial mesmo? Não, agora vai ter. Oh, aí sim. Vai ter. Aí sim. Vai ter. A minha coisa já filmou. Ela está preparada. É, porque eu falei, cara, deve ter muita gente querendo. Presencialmente, você não consegue dar conta de uma agenda de porra. Entendeu? E aí, uma videoaula é... Quais são os fundamentos da bioginástica? Os fundamentos, o senhor já me disse, mas eu quero saber... Tem tai chi, tem yoga, tem... Tem. Qual é a questão? Tem tai chi, tem yoga, tem o kenpo, que é uma arte marcial muito antiga. O karari payato, que é antiquíssimo da Índia, dizem os estudiosos, que foi uma das primeiras artes marciais, junto com o kung fu, que ela deu origem praticamente ao kung fu. E... Entrou a dança. Legal. Aí eu explicava, por que que entrou a dança? A turma se esboldava na dança. Porque parte do princípio. A dança, ela é das coisas mais antigas que nós conhecemos. Sim. A dança e o canto. É. A dança, os indígenas. Porque aqui, tendo a dança, ah, eu acho que fulano... Já fica aquela coisa, que é o quê? Ideias, conceitos, valores e crenças, não é? Perfeito. Então, aí eu digo, vem cá. Vamos voltar, não muito antiga, mas vamos voltar para bons anos. Os indígenas. O índio, seja americano, não importa de onde, daqui. O que eles fazem antes de uma batalha? Eles dançam a noite inteira. Perfeito. E como... A, 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 a... Aí eu digo, o que ele está fazendo? Por que que ele não cansa? Não sei, Orlando. Ele está soltando o ar. Nossa. Ele está controlando o quê? O metabolismo. O metabolismo nosso, sistema metabólico, é controlado através da expiração. Por isso, quando você acalma, porque você regula o sistema metabólico. Cavalo, não é? E o indígena, dançou a noite inteira? Aí que ele vai para a batalha, ele está ótimo. E por que ele dança? É uma forma de se harmonizar. É o ritmo. Tudo tem ritmo no universo. Coração tem ritmo, respiração tem ritmo. Tudo tem ritmo. Mas nós perdemos o ritmo em relação a nós mesmos através de um estado de consciência fora da realidade. E que também é o quê? Você perde o ritmo de vida. Devido aos probleminhas que vão acontecendo e você não consegue resolvê-los. Resolve um ou dois e você acha que está tudo safo. Agora não, já vai aparecer mais dois, três. Resolve, já vai três, quatro, cinco. E assim é a vida. Então, você tem que saber conviver com esses problemas. E para isso, eu tenho que saber relaxar, respirar, me concentrar e meditar. E quando eu faço um trabalho físico, eu devo estar consciente. O alongamento, a flexibilidade é permanente também no meu trabalho. Exercício de perna, braço e abdômen. Por quê? Perna, braço e abdômen é o que você precisa na sua vida. Ah, eu não tenho importância, vou sendo alongado. Mas vamos fazer um trabalho de alongamento para você alcançar um pouco de flexibilidade na sua vida e você, ao mesmo tempo, o quê? Eliminar o estresse. Porque junto com a respiração, concentração, relaxamento e meditação, o alongamento vai te ajudar. Vai te ajudar a relaxar, a se concentrar, a meditar. Porque você elimina a parte do estresse. Então, um atleta, treina agora de manhã. Ele não pode sair correndo, tomar um banho, almoçar, deita, que vai lá para o além, dormindo. Aí acorda, vai treinar de novo. Volta, toma um banho, ou janta, ou sai um pouco, vai dormir. De manhã, outra vez, não. Você tem que, quando acaba o treinamento, você tem que saber, você tem que fazer as respirações, um pouco de relaxamento. Um minuto, dois de meditação como treinamento, ou quatro, cinco, dez. Mas você tem que compreender, até que um dia a meditação esteja nos seus treinos. O quê que é? Consciente. Presente. Por que a respiração é importante também, Alexandre? Porque você deixa de levar oxigênio para o cérebro. A tua cabeça aí, daqui para cima, nossa, ocupa 25% de oxigênio. Puts. 25% de oxigênio, todo o teu corpo está aí na cabeça, porque ela não para. Então, você precisa relaxar. Não somente o corpo, mas a tua mente, o teu intelecto. E como só? Estando consciente do teu corpo. O teu corpo é um templo. O teu corpo é um templo. Você é um templo. E você tem o resto do mistério que está aí dentro de você, que é um mistério. O teu corpo, você sabe, você vê, você sente, você trabalha com ele. Mas o que está lá dentro? Por isso que eu estou dizendo, está lá dentro. Sabe por quê? Porque a sua mente está em todo o corpo. Também já comprovado cientificamente. A tua mente está em todo o corpo. Por isso que eu estou dizendo. Você por fora está aqui, tem consciência, é fácil. Mas internamente... Que é o mistério. Que é o famoso mar desconhecido. Como dizia Krishnamurti. Quem? Krishnamurti. Krishnamurti. Krishnamurti foi um grande filósofo indiano. Ele despia a gente. Ele te despia. Como? O que ele falava, o que ele dizia, ou você fazia, ou então nem começava. Porque te deixava nu. Entendi. E teve dois livrinhos que saíram com um dos maiores neurocientistas teóricos, David Bohm. David Bohm é considerado, esse inglês, talvez o maior cientista teórico. E os dois eram muito amigos. E se reuniam para conversar sobre a vida. Sobre o ser humano. Pô, imagina. E saíram dois livrinhos pequenos. Sabe me dizer a questão? Não. Eu vou pesquisar na internet. Estou com um lá ainda, mas posso te dar o nome. Mas esse meu amigo neurocientista, ele comprou esse e me deu para ler, para ver se era. Digo, não, não é o outro que eu li. Era melhor ainda que esse. Foi o primeiro deles. E eu não me lembro o nome. Então ele comprou esse. Pior que o mesmo livrinho, o mesmo tamanho, tudo, até a capa dos dois. E porque esse neurocientista, meu aluno, ele conhece demais tudo sobre o David Bohm. Entendi. Ele, como cientista, foi um dos maiores, até hoje, dentro da ciência, ele é extremamente conhecido. Eu passei a conhecê-lo por isso. Porque, como eu gosto, e comecei a colocar, aí encontrei esse livrinho. Aí o Tiago Arruda comprou esse. mestre, leia esse para ver. Aí quando eu leio, eu comecei a dizer, não, não é, é um outro. Mas mesma capa, tudo, mesmo igual. Como se fosse o número dois. Que me chamou muito a atenção. Achei fantástico. E os dois se encontravam todo mês. Apesar... E o Krishnamurti é indiano. Morava na Índia, em Londres. E os dois se encontravam para conversar, dialogar sobre o ser humano. Mas o diálogo... O livro, são diálogos. Eu imagino. Não, e o diálogo deles é interessante. Não, 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 não. Não é assim. Você entendeu mal. Aí o outro só ficava ouvindo. Exatamente. Você tem razão. É verdade. Um ia absorver o outro. Então, o fator é esse, 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 esse. E isso, cara, é muito bacana. Porque o respeito está aí. Você discordar. É isso. Você discordar agora, mostrar o outro lado. Mas, para isso, você tem que estar aberto. Porque, caso contrário, se eu digo, não, não, não é isso, aí eu vou explicar o meu lado, você já... Mesmo sendo... Vai ter reação. Você vai ter uma certa reação. É, aí acabou tudo. E o duto, gente, muito bacana. Falando em reação, quais são aquelas cinco... Como é que é, professor? Cinco valores negativos? É esse o nome? Que está na filosofia do seu método. Não mentir? Sob hipótese alguma? Espera aí. Ih, cara. É, está no seu método de... Que tem a ver com a ioga. Eu já ouvi o senhor falar disso em algum lugar. Que, na ioga, existem cinco... Cinco negações, se eu não me engano. Que a gente tem que se privar de fazer cinco coisas essencialmente para que a gente possa encontrar a plenitude na nossa consciência. Lembra? Tem um nome indiano para isso. Mas, se eu não lembro, não tem problema. Tem mais. Não tem problema. As causas do sofrimento? Não. Não. Era uma outra coisa. São cinco renúncias que a gente tem que fazer para que a gente consiga consciência de fato. Porque tem as causas do sofrimento humano. Quais são? Me fala. As causas do sofrimento humano, acho que eu falei ainda há pouco aqui sobre que vem através do conhecimento correto, conhecimento errado, que é o grande problema nosso, conhecimento... Ah, falou. 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 Falou agora, conhecimento correto, conhecimento errado. Sim. Por isso que discutimos, às vezes, por isso que é o caso agora, política, tudo, não é? Isso. Vem. Por isso, conhecimento durante o sono profundo. Porque, às vezes, você tem um sono e você foi para Paris, almoçou em Paris, está entendendo? Conheceu? E vai, ah, que foi um sonho. Não. Falamos falando de desdobramento. De repente, você foi lá, sim. É. Eu acredito nisso. Eu acho que tudo é possível. Conhecimento durante o sono profundo. Eu venho conhecimento, que é a imaginação, conhecimento que é a memória. E que daí são cinco esses daí. Conhecimento correto, conhecimento errado, conhecimento durante o sono profundo. A memória e a imaginação. Entendi. Que, na realidade, eles não falam. Eu que falo, coloco o conhecimento na frente. Mas esses cinco componentes, esses cinco que pertencem aos clechas, são chamados clechas, as causas. As clechas quer dizer as causas da dor e do sofrimento humano. Aí ele diz, as causas da dor e do sofrimento humano são isso. Que são, é o conhecimento correto, conhecimento errado, aí vem. E que, se você parar um pouquinho para pensar, é exatamente isso. Sim. O conhecimento correto errado e certo, correto, é que gera conflitos. Sim. A imaginação gera conflitos. A memória gera conflitos. Eu vejo um acidente lá na esquina, você também viu. Aí eu chego aqui, ele me pergunta, pô, teve um acidente, como é que foi? Eu conto. Você... E você também viu, como é que foi? Você conta diferente. É verdade. Conhecimento correto, conhecimento errado, conhecimento da memória. A sua memória pode falhar, de lá até aqui. Claro. E a sua memória é diferente da minha. Sim, cada um vê uma coisa do ponto de vista que está. Exatamente. Não tenho dúvida. E que daí surgem, então, os grandes, médios e pequenos problemas, que é a vida. E que é boa demais com tudo isso. Como é boa. É maravilhosa. Eu, pelo menos, acho. A vida é uma coisa sensacional. Sensacional. Pois é. Professor, foi um prazer receber o senhor aqui. Quem quiser procurar agenda de aulas, conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que procura? Tem a minha assessora, porque senão eu não poderia fazer nada. E tem ainda livros que a minha... Ela recebe compras de livros, tudo quanto é lugar, incluído de fora. E a minha mulher, coitada, todo dia está indo ao correio, botando três, quatro livros, despachando. Mas a sua assessora tem o telefone? Vocês costumam divulgar o telefone para quem queira procurar seus livros, aula ou não? Tem, eles telefonam para ela. Posso divulgar o telefone dela? Pode divulgar. Então, vou botar na tela aqui, na descrição do vídeo. Pode divulgar. Alexandre, adorei o papo. Eu adorei mais ainda. Só que eu quando termino esse papo com todos, que foi com a Kira também, quer dizer, live. Mas por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? É que às vezes até eu fico... Ah, normal. Fico aqui perdido, porque são tantas coisas. É muita coisa. O senhor está com quantos anos, professor? É, posso dizer, eu vou fazer esse mês, dia 29, daqui 20 dias, 87. É impossível guardar todo esse tanto de experiência para distribuir em algumas horas de conversa. E às vezes eu fico um pouquinho assim, dou uma pequena pausa, certas perguntas, comentário, sei o que eu quero, mas vem duas, três formas de dizer aquilo. Aí eu rapidamente fico escolhendo qual a melhor, a mais fácil, a mais simples, né? Porque tem coisas que às vezes eu dou para o aluno em dose homeopática. Sim. É uma homeopatia. Ele vai fazendo exercício, de repente, ele me pergunta uma coisa, aí eu falo dois, três minutos sobre aquilo. Aí a próxima aula, às vezes, acontece às vezes, me perguntar uma coisa e eu começo a falar, não paro. Aí eu, gente, ah, não, mas foi ótimo. É ótimo. Mas foi tão bom. E me desculpa, porque eu vou-me embora, eu embarco. Não, mas, não é desculpa, não. Eu agradeço, pelo amor de Deus. Eu agradeço, a sua linguagem foi clara. Tem muita coisa para a gente falar realmente, comentar, tem muita coisa. Mas foi muito bom e eu agradeço também as tuas perguntas e a tua forma de colocar. Obrigado. Tá? E eu coloquei certas coisas que eu acho muito interessante isso, muito bacana, viu, Alexandre? Você, vamos lá, você matou, e você conversa em cima daquilo como se fosse já um conhecimento teu de longo prazo. Isso é que você já conhecia. Você colocou perfeitamente os pingos nos isos. É, eu acho que é porque eu deixo fluir. Acho muito bacana isso. Na hora de conversar, eu deixo fluir. Eu também não tenho medo de ir aqui. Foi muito bom com a Kira também. É, eu assisti. E a Kira também foi minha aluna há muito tempo, né? Conhece bem, né? É, ela foi minha aluna antes. Ela só teve um ponto. Uma vez ela disse, eu acho que eu vou fazer... Estávamos já acabando, já. Eu acho que eu vou fazer MMA. MMA. O quê? Ela disse, eu estou com uma... Você me treinaria, mestre? Ela disse, Kira. Não faça isso. Você é uma menina bonita. Ela já não era casada, como a Vina. Você é uma mulher bonita. Se me aparece com o teu rosto bonito aqui, todo quebrado, eu vou ficar muito chateado. Agora, realmente, eu não gostaria de treinar, não. Mas, você resolvendo fazer, eu não tenho outra saída. Acabou que ela não fez, né? Ela não entrou. Não, aí ela chegou, olha, eu desisti. Graças a Deus, Kira. Muito bom. Muito bom. Abençou. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a você, Alexandre. Você é super bem-vindo. Eu agradeço demais. Muito bom. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais, para que o senhor continue levando esse conteúdo preciosíssimo para as pessoas. Muito obrigado. Amém. Muito bom. Orlando Cane, pessoal. Boa noite. 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 Obrigado.